No Facebook agora, com o Gary Douglas, eu acho que isso já é um milagre. Sim, é um milagre, porque eu não ia fazer isso. A gente pode sentar aqui, ficar bonito, acho que vamos conquistar algo grandioso. Exatamente. Então, Gary, este mês, setembro, é o mês nacional da recuperação. Eu estou fazendo coisas diferentes, eu quero falar sobre vício e recuperação, e o nome disso são as mentiras que vivemos a partir de. Sim, o Gary diz, bem, o negócio é, temos muitas pessoas que têm esses pontos de vista, que querem manter uma imagem, querem manter um status, ou sentem que alcançaram algo, basicamente ficar bêbado, ou chapado, sabe? É como se você tivesse essa imagem para alcançar. E a parte engraçada disso é que, anos atrás, quando eu morava na Santa Bárbara, eu plantei maconha, a melhor maconha, e eu era conhecido como Droglas, ao invés de Douglas, Gary Droglas. E era muito engraçado, e eu não me importava se as pessoas soubessem, mas eu não me dava conta, e a maioria das pessoas se importa com o que as pessoas sabem a respeito dela e querem que elas sejam vistas de determinada maneira. Eu nunca tive essa necessidade, porque eu nunca fiz ideia de quem eu fui. E essa é a parte diferente, eu sempre tive o ponto de vista sobre como as pessoas me veem. Eu me lembro, até você contar essa história engraçada, porque eu me lembro de plantar maconha na Austrália também, e eu era realmente criativo, porque eu não queria que ninguém soubesse, diz Brandon, sabe? Eu aprendi como plantar no chão, para você não ver. Mas eu vejo... Pessoal, por favor, fecha a câmera, pois está sendo esse negócio de tirar da vista do mundo. Sim, como a sua vida continua no chão, embaixo do chão, diz Gary, para que ninguém te veja, você está tentando ser uma cobra. Bem, sabe, John, eu me lembro quando o alcoolismo surgiu, quando tivemos a primeira conversa, diz Brandon, eu nunca vou esquecer, porque eu não consegui ouvir a palavra, quando a gente conversava, eu não conseguia ouvir a palavra alcoólatra. E quando finalmente eu tive a coragem, ou o que for, para falar com você sobre isso, ok, veja, eu nem consigo ouvir essa palavra. E tinha tantas coisas, mesmo sobre isso, eu olho para coisas assim, tinha tantas coisas que eu nem queria ouvir a respeito disso. E eu vejo que... Eu vejo isso com muitas pessoas e a forma que elas são com vício. Sim, diz Gary, e o negócio é, as pessoas vão construindo uma imagem e a imagem delas é mais importante do que a realidade que elas estão criando. E elas não veem o que elas estão criando. Sabe, se você ficar chapado todos os dias, você está criando o seu futuro. Bem, não? Sim, sim, você está criando o futuro, que você vai estar chapado todos os dias, tá? Ok. É a única coisa, essa é a única coisa que você está planejando adiante, sabe? Aonde eu vou conseguir as drogas? Aonde que eu vou... Como eu vou ficar alto? O que é que vai deixar o meu dia... O que é que vai fazer o meu dia desaparecer hoje? Sabe? O Brandon diz, eu vou te falar uma coisa. Então, chegando aqui para o lugar, eu parei de usar o vaping. Fazem quatro dias, né? E isso, sabe? Mesmo com umas coisas pequenas, para mim, eu estava dizendo, botou tantas coisas no meu mundo, e eu vi o quanto eu estava viciado ao conforto. Bem, conforto ou se esconder? Gary pergunta. Sim, sim, diz Brandon. Eu esconder. Bem, sabe? O negócio que eu aprendi anos atrás, sobre qualquer pessoa que fuma qualquer coisa, é como se eles tenham esse lugar que peça o que fumar, e o espelho vai esconder o que realmente está acontecendo para eles. Então, ninguém vai saber. Uau, o Brandon diz. Isso é interessante, porque... está realmente desconfortável. Sim, porque você viciou o seu corpo ao vape, ao cigarro eletrônico. Assim como o programa de AA, que as pessoas estão viciadas em cigarros, porque elas sentam fumando feitos chaminantes de entrar na reunião. E eu notei, Brandon diz, até com o não usar o vaping, eu vi que tinha uma necessidade para algo ali. Eu comecei a comer mais, sabe? Mas também se tornou... E tem sido estranho com a forma que... Eu vou pegar, mesmo que não está lá, sabe? Eu não tinha me dado conta de quão dependente eu tinha me tornado disso também. Bem, Gary diz, o negócio é a gente substituir uma dependência pela outra para ter um senso de ter escolha. É pretexto da escolha, não é escolha verdadeira. Ok, então... Me deixa te perguntar sobre uma coisa, pois isso sempre... Isso ficou comigo por anos. E você me disse isso alguns anos atrás, quando eu estava realmente... Eu diria que eu estava num ponto que eu não estava bebendo, mas eu não estava sóbrio, sabe? Eu estava com dificuldades nisso. E você falou, veja, se você começasse a viver uma vida verdadeira para você, sua vida decolaria de maneiras que você não pode imaginar. E isso... E isso ficou no meu mundo, pois mesmo quando eu vejo que eu estou chegando mais nesse... Viver nessa integridade comigo mesmo, eu chego a algo assim com o vaping, e eu fico tipo, uau... Tem... Eu acho que o que eu estou tentando te perguntar é, o que é viver além das mentiras com você mesmo? Bem, o que aconteceu para mim, Gerd diz, eu estava acordando todas as manhãs, eu estava tomando uma xícara enorme de café expresso. E por que eu estava tomando uma xícara enorme, um canecão de expresso? Porque eu queria me certificar que eu estivesse conectado e empolgado, pois assim eu me certificava que eu fazia as coisas. porque eu estava mais... do que mais qualquer outra pessoa, do que qualquer outra pessoa. Então, de repente, a minha vida inteira se tornou... espaço e tipo, por que eu vou preencher esse espaço? E se tornou essa coisa de eu ver que eu tinha que escolher, eu tinha que escolher o que eu escolher para criar minha vida, porque eu não estava contando, eu começava todos os dias com uma caneca de expresso e um baseado para que eu ficasse alto e relaxado. E isso é interessante, é isso que eu tive um senso de estar aqui, especialmente tendo muito mais espaço estando em um lugar, diz Brandon, mas essa coisa também que eu estou acostumado a ter algo ali, que eu não... que eu posso usar para ser... que eu posso... que eu posso usar para que, na verdade, eu não tenha que escolher ser tudo o que eu sou. Sim, então você não tem que escolher. O que é que você está usando para não ter que escolher? Sabe? E se você olhar e perguntar o que eu estou usando para não ter que estar escolhendo, eu conheço pessoas que fazem isso, sabe, com mulheres. escolhem uma mulher para não ter que escolher, escolhem negócios para não ter que escolher, escolhem, sabe, jogos para não ter que escolher. E é apenas escolho, eles estão viciados em não ter que escolher, eles estão viciados a forçar a não necessidade de escolha e não necessidade de escolha. Provavelmente não é a nossa melhor escolha. Não, e é aí que... Sabe, é aí que você é tão diferente sobre isso. Realmente é. Quando eu... Você me dá conta de que... que eu estava usando, e eu vi todas as pessoas falando, ei, vamos ficar relaxados. E também eu vi esses caras que tomavam diferentes tipos de drogas e tinha um cara... que era um dos caras mais inteligentes que eu já tinha conhecido na minha vida. mas ele usava drogas para que ele não tivesse que pensar. e eventualmente ele ficou tão viciado em não pensar e ter que usar drogas para que isso acontecesse que na verdade ele ficou insano. Ele andava pelas ruas de Santa Bárbara com um casacão e bermudas pensando que ele estava apenas sendo. Sabe, e é isso o que ele pensou, criou o resultado que ele estava buscando e funcionou. Sabe, Brando diz, ficou interessante de obter a conscientização de quão próximo eu cheguei disso também. Eu tenho várias conscientizações diferentes de futuros que poderiam ter sido com álcool. Sim. E agora que você ficou sem isso, você tem indícios de futuro que você não tem certeza se você quer. é, sim, na verdade isso é verdadeiro, Brando diz. É, sim. E na verdade isso é, eu diria que foi exponencializado nos últimos, oh, nos últimos quatro dias com essa coisa do vaping. Sim, mas não é com a coisa do vaping, é o espaço de um lugar, que eu disse. Brando diz, me faz até querer chorar. Só de falar e olhar para isso com você, pois tem esse senso de total visceralidade ou crueza dos elementos ao seu redor. É um senso de, bem, tem um senso de espaço aí que não existe em outros lugares. Sabe o que é interessante, na verdade, que isso equiparou? Você me perguntou anos atrás, você me perguntou alguns anos atrás, você disse, Amy, deixa eu te fazer uma pergunta. Olha para a primeira vez que você bebeu, qual foi a sensação? E eu olhei e falei, ah, parecia que eu pertencia. E falando dessa coisa de é o lugar, na verdade, é esse senso de realmente pertencer a algo. Sim, o que você tem aí, a razão por ser desconfortável é que você pertence à unidade de tudo o que existe aí. É o comprimento de onda acústico que existe aí que te dá um senso de unidade. e uma das coisas que eu notei sobre o lugar é que, mesmo que estamos construindo, nós temos... nós temos... nós temos... se eles estão vendo embaixo das nossas casas, animais selvagens que vêm para ver como a gente está. é estranho, é maravilhoso. Eu estou montando os seus cavalos também, sabe, vendo como eles estão. E, na verdade, é interessante, eu montei nessa manhã e você podia sentir na cabeça dele que ele estava, tipo, estressado. Estressado e apenas realmente não estava seguro com ele mesmo. E foi interessante montar nesse cara e assim que eu botei minha mão no pescoço dele e ele fez e relaxou. Foi muito legal. Qual é o nome do cavalo, o Gary pergunta? Orion. Eles dizem Orion, Orion, que é espanhol, Orion, em inglês. Eu estou aprendendo a falar com o sotaque espanhol, nada de sotaque australiano. Então, eu me pergunto para onde mais eu vou com isso. Qual é a imagem que você está tentando criar com vaping, com cigarro eletrônico? Ah, isso é uma pergunta realmente muito boa. Eu diria que algum senso de normalidade, de que eu sou como todos os demais. Nem todo mundo usa. Como é que isso pode ser normal como todo mundo? Eu sei, Brandon, eu disse. Bem, algum senso de... você pertence a um grupo especial de pessoas? O negócio que vem é algum senso de ser visto e ao mesmo tempo aparecer somente aquilo que eu desejo que vejam. Sim, bom, Gary disse. Sim, então, por que isso é viciante para você? Bom. Boa pergunta. As pessoas podem ver o seu eu verdadeiro ou você pode controlar o que as pessoas veem? Sim, eu posso controlar o que as pessoas veem. É. sabe? Bem, eu ia dizer que é engraçado porque até mesmo de chegar aqui com você, eu estava tentando planejar onde levar a conversa com você e eu falei, eu não quero viver assim. A realidade é que você não pode viver assim, diz Gary, você pode ter uma vida assim, mas você não pode viver assim. Viver é feito no momento, em incrementos de dez segundos. a vida é feita com planejamento e aperfeiçoamento. Isso é muito verdadeiro. Sim. Isso é muito verdade. E eu aposto que você teria melhor sexo se você vivesse no momento ao invés de planejar com antecedência. Isso é bom, o Brandon diz. Eu estava tentando levar para algo que as pessoas almejariam. As pessoas me ouviriam se eu falasse de acrescentar sexo. Então, vamos olhar para isso, o Brandon diz. Vamos me usar como exemplo e olhar um pouco mais para isso, então. Com essa coisa de criar... Pois eu vejo onde eu fiz muito isso, que é como criar esse... Bem, até a imagem de mim... Criar essa imagem... Bem, se você, sabe, topar com uma mulher, você olha para como ela vai casar com a sua imagem, combinar com a sua imagem ou como ela vai ajudar a criar a sua imagem. Criá-la? Sim, Gary diz. Mas então, quem está criando, você ou ela? Uau, ok. Uau, sim. Sabe, então, quem está vivendo e quem tem uma vida? Sim. Um lugar diferente que você tem que funcionar a partir de quando você se dá conta que se essa pessoa não criar a sua imagem, algumas pessoas têm a ideia que elas têm que ter essa pessoa para criar a imagem. E isso é mais apropriado do que verdadeiro. Mas essa é a imagem que você quer viver a partir de, é assim que você quer ter a sua vida aparecendo? Não mais, Prenton Jesus. Legal. Não mais. Bem, eu acho que você fez um ótimo trabalho até agora. Eu digo até agora porque você não chegou lá ainda. Sabe, a razão para você não chegar lá ainda é porque você não está lá, não está no final da sua vida. Sim, Prenton Jesus, mas sabe também, você não está lá porque você não está no final da sua vida. Sim. Mas, você sabe, também, na verdade, na verdade, significa muito para mim. Isso vindo de você, mas eu acho que você realmente, eu não tenho certeza que você está consciente de quão importante você foi na minha sobriedade. Eu me lembro que, antes eu falei, eu não vou estar aqui. Isso é algo que você pode... Desculpa, ele respondeu outra pessoa na sala. Alguém está vindo tentando me alimentar. foi muito gentil. Você é engraçado. O quê? Por que eu sou engraçado? Você lidou com isso? Sim, eu disse que eu não posso comer por uma hora. Sim, pessoal, eles não podem comer por uma hora. Lidem com isso. porque eu não posso comer por uma hora. Sim, então pronto, aí. Acho que quando trazem comida para mim, eu tenho que comer imediatamente, senão eu vou morrer de fome. Geralmente, eu estou com fome, mas também eu supero isso se eu não comer. isso é bom, Brandon Juss. E então eu estava te agradecendo de nada, porque na verdade você tem sido uma grande parte. Bem, eu não estaria aí por você, sabe, no fim de criar a sua vida, porque tem que ser uma escolha que você faz para criar. e todas as pessoas que criam e escolhem criar suas vidas, na verdade, têm sucesso em ficar sóbrias. Isso é muito verdadeiro. Uma das coisas que eu aprendi, e é por isso que sabe que com a A, eu adoro, cara, como eu sou grato pelos 12 passos e tudo o que contribuiu, mas essa parte, essa foi a parte que eu vi, sabe, e eu tive várias reuniões e eu vi, eu vi onde as pessoas iam, ficavam sóbrias, mas depois de alguns meses, é, mas eu não estou criando a minha vida ainda. E aí, onde muitas pessoas tinham recaídas, sim, e tipo, eu não vejo que, tem certos elementos do A, que eles não te promovem para criar sua vida se você não sabe como criar sua vida. É verdadeira a história. E, tipo, você está trabalhando duro para criar sua vida, o que é ótimo, mas um lugar que eu te vi não criando a sua vida foi quando você contratou pessoas para trabalhar com você, o seu gaggle, e você tinha a ideia que o seu gaggle ia criar sua vida para você. Mas eu sempre tive essa ideia que outra pessoa criaria minha vida para mim. Sabe? E é interessante o que você disse? Você estava se preparando para ser o marido, Gary diz. O que é isso? Você estava se preparando para ser algo. É interessante também, entretanto, sabe, tipo, eu vejo as coisas agora, e eu não tinha o menor desejo de começar a olhar por anos. eu sei, você foi brilhante, eu estou muito impressionado. Então, me deixa te perguntar um pouco mais, pois você é uma pessoa que... Você é uma pessoa que eu realmente admiro com a parte de... com relação a viver aquilo que realmente é verdadeiro para você. Pois, parece para mim que muitos de nós fazemos isso, mas não de verdade. Sim, eu vi pessoas por anos nos dizerem, sabe, eu tinha essa vida ótima. Agora, me mata. O quê? Sabe, tipo, eu tinha um cara que era... que eu conheço, que ele acha que tem uma vida ótima. E ele trabalha como professor em uma escola, ele trabalha tempo suficiente para se aposentar, agora ele anda ao redor do mundo instando crianças a jogar vôlei, e ele vai para a África e ensina as crianças a nadar porque elas não querem nadar na África. Pessoas negras não nadam. O quê? Nada. É loucura. E eles vivem num rio que tem crocodilo. Eu acho que eu aprenderia a nadar primeiro, antes até mesmo de entrar num rio com crocodilo. É, você aprende a nadar rápido, o Brandon disse. Eu aprenderia, mas esse seria eu. Eles nem se dão ao trabalho. o que é estranho. Sabe? E eles se perguntam por que perdem crianças para os crocodilos, jacarets. Porque você não os ensina a nadar. Você não os ensina. Então, mas ele acha que ele tem uma vida ótima por causa disso. Sabe? E ele vai para a África e ele dá dinheiro para essas pessoas, para construir casas, todo tipo de coisa. Então, eu disse, tá? O quanto eu posso te dar por mês para que você possa ajudar mais uma família? 300 por mês pode fazer muita coisa. Eu falei, ótimo, então aqui está 300 por mês. E ele vai até lá e eles me mandam notas, agradecendo o dinheiro por ter ajudado a ter uma casa, ajudar a colocar a criança na escola, esse tipo de coisa. Pois lá, eles ainda não colocam mulheres na escola, porque as mulheres têm valores menores do que os garotos. Que loucura, sabe? Mas eu, no que eu estou mais interessada é como eu mudo o mundo. Então, eu comecei a me dar conta se você foi bom em algo, você é bom em algo, então você é valioso. E isso não é a forma normal que as pessoas veem ou tentam olhar para as coisas. Eu tento. Eu vejo. Bem, eu adorei isso, o Brandon diz, eu adoro para a forma que você olha para isso. Sabe, é interessante estando aqui, fazendo essas coisas de construção novamente, e não era algo que eu teria escolhido alguns anos atrás, porque não combinava. Não combinava com a minha imagem. Sabe, e agora, eu, ontem fiquei todo sujo, foi maravilhoso. Sabe, a razão que eu queria que você fizesse, porque eu queria que você visse do que você é capaz. Você nem se deu conta de quão bom você era para sentar a azuleja e tal. Você ficava bêbado todas as noites para evitar olhar o que você tinha feito. Ah, eu ficava bêbado por qualquer motivo. Eu estava sempre bêbado por qualquer coisa para evitar isso. E agora, você está vendo, sabe, que quando você faz um lindo trabalho, você vai ficar orgulhoso dele. é tipo, ter orgulho da sua vida é um presente. A maioria das pessoas não procura por isso. sim, e você nem pode ter isso. Você não pode ter orgulho na sua vida com as coisas do vício, especialmente com o álcool. Alcoolismo e orgulho na sua vida, essas coisas não andam juntas. Não, Gerd, isso. Então, você tem, você fez coisas miraculosas, e o fato de você voltar e ver isso, e você sabe que você queria fazer esse trabalho de novo? Você sabia? É, é, mais ou menos, mas também eu sei que realmente eu gosto de poder contribuir. Sim. Essa é a parte que é mais importante para mim, eu sei, isso a meu respeito agora. Sim, sim. É, mas você também não entendeu ainda que contribuição você é com as leis e tal. Mas você vai chegar lá. É um trabalho constante, meu amigo, eu sei, sempre é, sempre é. É um trabalho em progresso, meu amigo, eu sei, não é uma completude, ser é um trabalho em progresso. Eu me lembro, diz, um tempo atrás, alguém estava te perguntando sobre algo, você disse, eu trabalho na porra de mim mesmo todos os dias. eu acho que é isso que as pessoas não pensam a seu respeito, elas acham que o Gary é perfeito, maravilhoso, elas não sabem o trabalho que você faz. Para chegar onde eu estou agora, eu trabalhei todos os dias o dia inteiro por 81 anos, diz Gary, e eu ainda não estou onde eu quero estar. E o Brandon diz, é por isso que eu queria te perguntar sobre isso, a energia que você tem, com o que é ser brutalmente honesto com você, a energia que você é com isso, você me disse várias vezes, a partir desse espaço de se eu perdesse tudo, se ninguém gostar de mim, se eu tivesse que começar de novo amanhã, o que eu escolheria, o que eu faria? Sim. E Gary diz, eu ganhei um grande chute porque eu pedi pizza da Fuzzy outro dia, eu adoro esses caras. Se você for para Houston, você tem que comer lá, Brandon diz. Então, o cara vê, e ele, provavelmente, uns 60 anos, mas parecia que tinha 80. E eu falei, uau, sabe, eu posso conseguir um trabalho entregando pizza se eu perdesse tudo. Eu achei engraçado que eu nem pensasse dessa maneira como algo maravilhoso. Qualquer coisa, eu posso entregar pizza, sabe? Isso é verdadeiro. E eu posso pegar qualquer dólar e comprar coisas que valem dinheiro por menos dinheiro e vendê-las. Eu posso ser um catador, eu posso fazer todo tipo de coisa. e vender para mim e vender para eles. Ah, eu adoro isso a seu respeito. E eu não vejo a minha vida como um momento de parada eventual. Eu vejo, tipo, levanta e tenha um dia, levanta e faça que funcione, levanta e faça as coisas acontecerem. Viva a sua vida, sabe? Não tenha uma vida, não procure o final da sua vida. e aí outra coisa que você me disse, diz Brandon, que talvez seja uma contribuição para essas pessoas que estão fazendo a recuperação, a sobriedade. Eu disse algo para você sobre cura, sabe? Eu estava passando para algumas coisas, foi mais cedo na minha sobriedade que você disse uma coisa para a sua vida inteira. A cura tem que ser a vida inteira. Sim, você tem que curar o resto da sua vida, pois você tem que olhar o que você tem que mudar ou ser para curar algo. Não que eu tenha que ser para curar isso. Adoro essa pergunta. Sabe, eu tive herpes zoster e um caso muito severo por quatro anos. Foi realmente ruim no começo, depois melhorou. E aí eu decidi que eu não ia morrer, porque... Obrigado. Herpes zoster é tão ruim. Meu Deus, eu não sei se eu vou aguentar viver com tentador. Mas eu resumia a uma quantia suportável, eu posso lidar, eu estou melhorando. Eu fui, montei meu cavalo por duas horas e meia semana passada, eu achei maravilhoso. Eu não tive... Eu não fui capaz de ficar mais de meia hora num cavalo por dois anos. eu achei que isso foi maravilhoso. É bom. Eu gosto. Mas eu estou constantemente olhando para o que mais eu preciso ser ou fazer para mudar isso. O que mais eu preciso ser ou fazer para mudar isso, para ter isso. Sabe, se você olhar a partir do ponto de vista do que você precisa ser ou fazer para criar algo, é como... para criar a minha vida, o que eu preciso ser ou fazer? Número um, eu devo ser brutalmente honesto comigo. Eu desejo isso realmente? Eu quero isso realmente? Eu estou conflituoso agora? Eu tenho um desejo que a minha filha precise de 150 mil dólares para comprar da casa? Que tem 12 garagem, que tem garagem para 12 casos, eles precisam de 6 garagem para 6 casos porque eles têm um negócio e tem uma casa que se eu quiser visitar, eu posso ficar nela também. e eles podem fazer uma espécie de Airbnb quando eu não for para lá, tanto faz. Enfim, eu gostaria de ajudá-la a conseguir, então eu tive que dar a entrada porque eles estão colocando todo o dinheiro em consertar outra casa, a casa principal. E tem sido assim, provavelmente vai estar pronto até dezembro, vamos ver o que acontece a partir daí, mas isso é uma oportunidade para que eu ajude a minha filha a conseguir essas coisas, então eu vou ter que vender algumas ações para fazer isso, eu não me importo, eu vou vender minhas ações, não é tão importante assim para mim, não é o futuro que eu estou tentando criar, tem esse futuro diferente que eu quero criar, então eu olho para o dinheiro como uma fonte de criação, o que esse dinheiro vai criar se eu fizer isso, o que isso vai criar, se eu usar isso, o que vai criar? E eu estou com conflito agora porque eu acabei de topar com alguém que me ofereceu um negócio de 26 pés, de 600, muito velho, eu olhei para isso e falei, é uma antiguidade muito grande, muito velha, e agora eu compro isso ou ajudo a minha filha? Eu falei, ok, definitivamente vou ajudar a filha, então posso comprar isso? Ah, eu posso vender algumas joias, eu posso vender algumas coisas, o que for, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu não sei como fazer, mas eu vou fazer, eu adoro isso a seu respeito, sabe, e eu tenho todo esse dinheiro que eu preciso de alugar também, ok, como eu consigo todo esse dinheiro, eu não tenho certeza, mas nós vamos conseguir, sim, se alguém estiver assistindo e quiser investir, minha nossa, que é o paraíso, é lindo, não é? E é mesmo, é algo a mais, sabe, a parte engraçada sobre isso, literalmente, quando eu vi a propriedade originalmente, eu falei, meu Deus do céu, como é lindo, e Cláudia disse, e essa é a parte feia, a parte feita do outro lado do rio, e agora essa parte é tão linda quanto a outra parte, no que me diz respeito, com todos os prédios que nós acrescentamos, como você acrescenta prédios e torna algo mais bonito, eu não sei, mas eu estou feliz que eu fiz, sim, verdadeiramente, é algo mais, é outra coisa, sim, mais dinheiro, por favor, querido universo, querido universo, nós precisamos ter, sabe, 20 milhões de dólares por ano, pelo menos, de lucro, para que eu possa fazer todas as coisas que eu quero fazer, sim, adorei isso, bem, obrigado, Gary, por ter essa conversa comigo, estou muito grato, eu estou feliz por ter com você, continuindo, meu amigo, você está ótimo, eu vou, então, para todo mundo assistindo também, eu criei uma série de vídeos, são pequenos vídeos, chamado, se erguendo das cinzas, tem várias ferramentas de access, aí está o site, aí embaixo, confira, brandonwalt.com barra RISE, eu gostei, eu estou orgulhoso, eu acho que é incrível, obrigado, obrigado, Gary, obrigado a todos por assistir, se cuidem, meu amigo, eu mal vejo a hora de ver você, completando os banheiros, se cuida, obrigado, tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau, tchau,